Monitoramento Itatiaia. Saiba como vota quem você votou. Deve ser criada nesta semana na Câmara Federal uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado em caso de crimes comuns. A PEC acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores de responderem a ações penais em instâncias superiores. A proposta mantém o foro privilegiado apenas para os cargos de presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que o fim do foro também é tema de uma ação que está em julgamento no próprio STF. O placar está 8 votos a 0, com maioria absoluta para o entendimento que prevê o fim do foro privilegiado para diversos cargos políticos. Mas o julgamento foi suspenso depois de um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O último pedido de vistas para essa mesma ação durou quase seis meses. Enquanto o ministro define seu voto, a Câmara deve dar andamento à apreciação da PEC. A proposta tem que passar agora por essa comissão especial, criada especificamente para esse caso, e depois vai a plenário em dois turnos. São necessários os votos de ao menos 308 dos 513 deputados para a aprovação do fim do foro. A Itatiaia, que já se habituou a ouvir os representantes da bancada mineira sobre as votações mais importantes, fez uma nova sondagem para saber como devem votar os deputados mineiros sobre a possibilidade do fim do foro privilegiado. Pouco mais de um terço dos parlamentares mineiros disseram ser favoráveis ao fim do foro. A maioria não respondeu ou disse estar ainda indecisa sobre o voto. Se manifestaram a favor do fim do foro privilegiado os deputados. Bilac Pinto, do PR, Caio Nárcio, do PSDB, Damina Pereira, do PSL, Delegado Edson Moreira, do PR, Domingo Sávio, do PSDB, Fábio Ramalho, do PMDB, Jaime Martins, do PSD, Júlio Delgado, do PSB, Laudívio Carvalho, do Solidariedade, Leonardo Monteiro, do PT, Lincoln Portela, do PRB, Marcos Montes, do PSD, Marcos Pestana, do PSDB, Mário Eringer, do PDT, Padre João, do PT, Paulo Abiáquio, do PSDB, Renzo Brás, do PP, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Subtenente Gonzaga, do PDT, e Wellington Prado, do PROS. 33 deputados não responderam ao questionamento feito pela Itatiaia ou disseram que ainda estão indecisos com relação à extinção do foro privilegiado. São eles, Adelmo Carneiro Leão, do PT, Ademir Camilo, do Podemos, Aelton Freitas, do PR, Bonifácio de Andrada, do PSDB, Bruni, do PR, Carlos Meles, do DEM, Diego Andrade, do PSD, Dimas Fabiano, do PP, Eduardo Barbosa, do PSDB, Eros Biondini, do PROS, Franklin Lima, do PP, Gabriel Guimarães, do PT, Jorge Hilton, do PSB, João Moraes, do PC, do B, Leonardo Quintão, do PMDB, Luiz Tibé, do Avante, Luiz Fernando Faria, do PP, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Marcelo Aro, do PHS, Margarida Salomão, do PT, Mauro Lopes, do PMDB, Misael Varela, do DEM, Newton Cardoso Júnior, do PMDB, Patruza Nanias, do PT, Raquel Muniz, do PSD, Reginaldo Lopes, do PT, Renato Andrade, do PP, Rodrigo de Castro, do PSDB, Saraiva Felipe, do PMDB, Stefano Aguiar, do PSD, Tenente Lúcio, do PSB, Toninho Pinheiro, do PP, e Zé Silva, do Solidariedade. Um estudo da Constituição Legislativa do Senado aponta que mais de 54 mil pessoas têm direito a algum tipo de foro privilegiado no Brasil, garantido pela Constituição Federal ou por Constituições Estaduais. Além de parlamentares, ainda possuem foro atualmente governadores, juízes, membros do Ministério Público, entre outros. A lista completa com o posicionamento dos deputados mineiros com relação ao fim do foro privilegiado está no site da rádio. Repórter Alessandra Mendes. A lista completa com o posicionamento do PSDB, do PSDB, do PSDB, do PSDB, do PSDB. Obrigado.